Cara, eu não acredito que a gente Deve generalizar nada no futebol Inclusive essa atuação do Atlético Contra o América Mineiro, porque se a gente Chega aqui e fala, o Atlético jogou muito mal Foi uma porcaria de atuação Eu não estaria sendo justo, eu estaria fazendo Meu trabalho mal, o Atlético Ele teve um bom momento no jogo Um bom momento onde ele poderia construir De maneira até Suficiente, uma vantagem que Mesmo tomando o gol, sairia com os Três pontos, tiveram chances pra isso E no final do jogo também, na base do Abafo, o Atlético, ele consegue botar O América contra as cordas e criar Algumas situações, mas a gente está aqui Pra debater exatamente isso Qual foi o momento do jogo que o Atlético Caiu? Qual foi o momento Do jogo que o Atlético parou de produzir? O que aconteceu Pro Atlético, ele diminuir esse Ímpeto ofensivo, ou pelo menos esse Ímpeto de, no mínimo, se defender Bem, porque a gente vê o Atlético Começando bem, o jogo caindo, será que É cansaço? Será que a gente Pode alinhar só a parte física? Será Que também não tem um pouco das Substituições do Filipão? Em que momento o América cresceu no jogo? Então a gente trouxe alguns gráficos Aqui pra gente tentar entender E Entender que as estatísticas, elas Sempre caminham juntas, tá? Não é uma estatística sozinha que vai Fazer a gente entender É... cenários A gente vai ver sempre algo Alinhado a outra situação Isso vai fazer A gente chegar em algumas conclusões Então vou mandar um salve aqui Pros nossos patrocinadores KTO Evolução Pisos E United Gym E vamos pros gráficos logo Porque tem muita coisa pra gente Debater E o primeiro gráfico Que vocês podem ver aí É o gráfico de passes No jogo Do lado Esquerdo Desse lado aqui É... É o Atlético Desse outro lado aqui É o América Então a gente começa vendo Um início Onde o Atlético Ele tem mais a bola Do que em qualquer outro momento Do jogo O Atlético chega a tocar Os 15 primeiros minutos 113 passes E assim Os 30 Os 30 primeiros minutos De jogo A gente consegue ver também Como o América Quase não tem a bola Como o América Ele erra bastante Sabe? Tem um índice Dessa setinha vermelha Dessa linha vermelha Mais alto E acerta pouco Mas olha como Do nada Ainda no primeiro tempo A gente sente Que o América Ele entra no jogo Quando a gente vê ali Questão dos 45 minutos E o Atlético Ele começa a cair Porque parece Que o gol Que acontece mais ou menos Nesse momento Acomoda a equipe Parece que o Atlético Ele não entende Que o gol Um gol Não garante a partida E o América Ele já começa a crescer Nesse primeiro tempo Então assim O que a gente viu No segundo tempo Porque é realmente Um América Muito mais consistente Óbvio Você cai um pouquinho O ritmo aqui Porque o Atlético Vai pra cima Mas você vê Um América Com mais posse de bola Trocando mais passos Errando menos Isso não começou No segundo tempo Isso não começou Na segunda etapa Isso começou No primeiro tempo E o Atlético Ele vem sofrendo demais Nos primeiros tempos Cara No início do segundo tempo Na real Os últimos três jogos Que foram jogos frustrantes A gente toma cinco gols Do Flamengo No segundo tempo E assim Não dá pra justificar Você tomar um gol A cada nove minutos A gente é eliminado Pelo Flamengo Com um gol No início do segundo tempo E contra o América A gente toma um gol No início do segundo tempo Então assim Dos quarenta e cinco Aos sessenta e cinco Vem sendo um momento Muito crítico Pro Atlético Vem sendo um momento Muito crítico Pro Atlético E a gente vê aqui Mais ou menos É onde o Atlético Ele consegue trocar Menos passos Onde o Atlético Ele perde o domínio Do jogo Se em algum momento Na temporada Era um Atlético Que começava mal As partidas E tinha que reagir É um Atlético Que agora Começa até de maneira Mais dominante Mas Tem alguns apagões E esses apagões Eles vêm tendo um preço E eu não ignoro O fator cansaço Num jogo como esse Tá ligado Eu não ignoro O fator O Atlético Ele está morto Mas se o Atlético Está morto Gira mais o elenco Dá um jeito Poupa Porque assim Se o Atlético Entrasse com um time Misto contra o América Eu não acho que teria empatado Nem perdido Eu acho que teria conseguido O resultado E essa questão dos passos Para mim diz muito É um Atlético Que começa bem Começa bem 30 minutos de bonga E é um Atlético do abafo Dá para ver isso Claramente Claramente E esse meio de jogo Não é um jogo Que está na mão do Atlético E nesse meio de jogo É o momento Que o América consegue Nos agredir E nesse meio de jogo É o momento Que o Atlético Ele exagera Em outra situação Que é o excesso De bolas longas Vocês lembram né Quando o Atlético Quando o América Ele começa a crescer no jogo Aos 45 minutos Aos 45 minutos É quando o Atlético Ele começa a exagerar Nas bolas longas As bolas longas Erradas É a grande Kriptonita Do Atlético Na temporada Ou pelo menos Com o Filipão É um excesso De bolas longas Erradas Que faz o time Ser contra-atacado Com muita facilidade E o que mostra Que no começo Do jogo Quem vinha errando Muitas bolas longas Era quem era O América Porque o Atlético Dominava o jogo O Atlético Recuperava muito fácil As bolas O Atlético Pressionava bem Mas era um Atlético Que quando começou A perder um pouquinho O controle do jogo Exagero na bola longa Exagero na bola longa Exagero na bola longa E quando volta A ter um pouco O controle da situação Que é quando o Atlético Ele começa a jogar Mais no abafa Fica mais equilibrado A gente vê aqui Nessa listinha final Dos gráficos Então assim Olha como é proporcional O Atlético Ele diminui O número de passes Aumenta o número De bolas longas O adversário Começa a ter mais controle Do jogo Sabe Olha como está Tudo interligado E assim O América É um time Que é um time Muito alto Você tinha por exemplo O Iago Maidana Que ganhou várias No jogo aéreo Várias 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 E se você for pegar Todas as bolas longas Do Atlético Todas 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 O Atlético exagerou 75 bolas longas 42 certas A gente está falando De mais de 30 Bolas longas Erradas A gente já tinha Chamado isso Atenção Em Vitória Como foi no jogo De São Paulo Sabe A gente já tinha Chamado atenção Na derrota É muito fácil Falar E assim O Atlético Não tem esse cara Tão bom Nas bolas longas Thiago Heleno Não é esse cara Tão bom Nas bolas longas Pedro Henrique Não é esse cara Tão bom Nas bolas longas E eu não estou falando Para o Atlético Ser um time do Diniz Não estou falando Para sair curto Mas estou falando Para a gente Ter capacidade De Cara Construir De maneira Se aproximando Um pouquinho mais Não acho Que seja uma demanda Fora de Fora de cogitação Uma demanda Natural Que as coisas Aconteçam dessa forma Uma demanda Natural Sabe E para a gente Terminar mais um gráfico Questão das finalizações Olha como a América Cresce aqui 45, 60 É o momento Que o América Mais chega Porque o América Tem mais a bola Tem mais capacidade De construir Sabe O América Tem mais capacidade De olhar esse jogo E Encontrar caminhos Na defesa do Atlético E o Atlético Finaliza muito bem No começo E chega com o Perigo Com o Alex Santana Com o Fernandinho Com o Pablo Faz o gol E no final Que aí o Vitor Roque Entra Tem um fator novo Ali no jogo Então assim Para mim Esses gráficos Deixam muito claro O Atlético Ele teve 30 minutos No começo 15 minutos No final Estamos falando De 45 minutos E o América Teve sei lá 50 minutos Ali Para Fazer Um jogo dele E se sentiu Muito confortável Para fazer o jogo dele Esse jogo de transição Porque o Atlético Era um time De pouca retenção Porque o Atlético Era um time Que a partir do gol Voltou a se sentir Desconfortável Com a bola É até curioso Um fator como esse Um time Que 30 minutos Cria 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 Tem a bola Troca passes Com ritmo bom Acelerado E de repente Parece que Tudo muda Então assim Repito Eu não desconsidero O fator cansaço Mas para mim Está claro Quanto mais o Atlético Exagera nas bolas longas O Atlético Começa a ter menos A bola O Atlético Começa a criar menos E oferece mais condição Para o adversário Criar Isso a gente está falando Do América Mineiro Que apesar de eu achar Um time interessante Não deixei de ser O América Mineiro Mas Se a gente começar A cometer Essa quantidade de erros De bola longa Exagerada Contra o Palmeiras Sei não Acho que Assim O Pablo Ele entra muito no time Por causa dessa questão Das bolas longas É só um ponto final aqui Mas Eram duas coisas Que não eram para acontecer A quantidade de bolas longas A quantidade de bolas longas Não era para acontecer E a quantidade E o Pablo Dentro de campo Por tanto tempo É para a gente jogar Mais pelo chão Como por exemplo A gente fez Contra o Atlético Mineiro E a gente tem O nosso melhor atacante ali Que é o Vitor Roque Então assim Você estudar o Atlético Não é difícil Você vai entender O que está faltando Você vai entender O que precisa melhorar E a gente tenta Entregar isso para vocês Beleza rapaziada Tamo junto é nóis Forte tchau